Quem foi que disse que o homem nunca chora? A falta do amor que machucou meu coração O tempo não cura não, a saudade, o bem querer Essa dor no coração, essa falta de você O tempo não cura não, a saudade, o bem querer Essa dor no coração, essa falta de você E dentro desse coração, Deus plantou você Uma pequenina flor, razão do meu viver O tempo não cura não, a saudade, o bem querer Essa dor no coração, essa falta de você O tempo não cura não, a saudade, o bem querer Essa dor no coração, essa falta de você Quem foi que disse que o homem nunca chora? Que existe aquela hora para o amor acontecer? Quem foi que disse que o amor é paciência? Que existe uma ciência que explique essa razão? Quem foi que disse que o tempo cura a dor? A falta do amor que machucou meu coração E dentro desse coração, Deus plantou você Uma pequenina flor, razão do meu viver O tempo não cura não, a saudade, o bem querer Essa dor no coração, essa falta de você O tempo não cura não, a saudade, o bem querer Essa dor no coração, essa falta de você O tempo não cura não, a saudade, o bem querer Essa dor no coração, essa falta de você Legenda Adriana Zanotto